O vereador Douglas Carbone elogiou a Feira Noturna do Mercatal, mas afirmou que o evento pode ser ainda melhor. Precisa de uma reforma no Mercatal, uma melhor estrutura, a gente está mandando uma emenda impositiva também para ajudar. E a gente deu a sugestão da parte de baixo, colocar os food trucks nessa região também. Além dos feirantes, levar lá uma área gastronômica, presidente, com vários tipos de alimentação. É um espaço bacana, que tem estacionamento e é uma oportunidade. Os feirantes, as pessoas querem que façam mais feiras, inclusive na cidade, porque é oportunidade de emprego, de renda para as pessoas. Então aí é uma grande... e sexta-feira agora tem novamente essa feira e eu convido a todos para irem lá.